Várias queixas de você Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem, eu quero ser seu namorado Várias queixas, várias queixas de você Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem, eu quero ser seu namorado Chegando ela me trouxe A brisa pura de um cheiro doce Beleza natural A aurora boreal E feita a noite Chegando ela me trouxe A brisa pura de um cheiro doce Beleza natural A aurora boreal E feita a noite Uma noite longa Pra uma vida curta Mas já não me importo Basta poder te ajudar E são tantas marcas Que já fazem parte do que sou agora Ainda sem me virar Eu tô na lanterna dos afogados Pois eu tô te esperando Ver se não vai demorar É real E não há nada igual É somente você Várias queixas de você Eu tô na lanterna dos afogados 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 Eu tô na lanterna dos afogados